As eleições no Brasil são as eleições mais caras do mundo, principalmente as eleições parlamentares, para se eleger um deputado estadual, um deputado federal e até mesmo um vereador. Eu atribuo a dois fatores, um seria jurídico, que é o sistema eleitoral que o Brasil adota nas eleições parlamentares, o chamado sistema eleitoral proporcional de listas abertas. Ele faz com que cada candidato seja quase que um partido isolado e ele disputa a eleição contra tudo e contra todas, até contra seus próprios colegas de partido. E, ao lado disso, a área física em que o candidato tem que fazer campanha é muito grande. Quer dizer, um cidadão de São Paulo tem que fazer campanha em 550 municípios, o de Minas em 820 municípios e por aí vai. As eleições para os cargos executivos, por exemplo, governador, presidente da república, elas são caras no Brasil e são caras em outros países. Ao lado dessa primeira razão, existem razões, digamos, extrajurídicas que não têm a ver com o sistema eleitoral em si, mas com a situação da sociedade. Se as pessoas tivessem a condição socioeconômica menos suscetível ao peso do poder do dinheiro ou das máquinas administrativas e mais instruída do ponto de vista político, peso do poder econômico seria menor nas eleições. A comparação do sistema eleitoral brasileiro com de outros países é muito ilustrativo para demonstrar como e por que nossas eleições são tão caras. Por exemplo, o cidadão que é candidato a deputado em São Paulo, hoje deputado estadual ou deputado federal, disputa a sua vaga numa circunscrição que tem 32 milhões de eleitores. Na França, na Alemanha e nos Estados Unidos, embora esses países adotem sistemas eleitorais diferentes, é distrito puro na Inglaterra e nos Estados Unidos, na França é um distrito com dois turnos e na Alemanha é misto, mas com distrito. As pessoas que são candidatas isoladamente, elas fazem campanha para um eleitorado que é entre 75 a 100 mil eleitores. Evidentemente, numa situação dessas, as eleições parlamentares tendem naturalmente a serem mais baratas, até porque é mais fácil você fiscalizar até mesmo o abuso do poder econômico. Se a intenção efetivamente é diminuir o custo das campanhas eleitorais e tornar o processo eleitoral menos suscetível ao peso do poder econômico e à influência das máquinas administrativas, a principal mudança é eliminar o sistema eleitoral proporcional de listas abertas que o Brasil adota desde 1945, nas eleições para deputado, federal e estadual e para vereador. O sistema de listas fechadas, que as pessoas fazem campanha para o partido, é menos caro e também o voto distrital é muito menos caro e mesmo o voto misto, que combina o voto distrital com o proporcional, também é menos caro do que esse. Após o retorno do Brasil à democracia, com a Constituição de 1938, a lei eleitoral, por um momento, vedou as contribuições, as campanhas eleitorais das empresas. Apenas pessoas físicas podiam doar. Com isso, aconteceu uma situação semelhante àquela dos Estados Unidos com a lei seca. O processo continuou tal como era antes, só que ocorrendo ilegalmente, mediante a chamada Caixa 2. Quando nós tivemos no Congresso a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, chamada PC Farias, o relatório final recomendou que fosse alterada a lei para permitir o financiamento de campanhas por pessoas jurídicas. Isso foi feito em 1997, com a mudança na lei eleitoral que permite que as empresas jurídicas doem até 2% do seu faturamento no ano anterior da eleição. Discute-se agora se o financiamento por entes privados, seja empresa, seja pessoa física, deveria ser permitido ou não. Eu acho que essa experiência histórica deveria ser levada em conta, sobretudo se nós tivermos em mente que o Brasil é um país capitalista. Se o nosso sistema constitucional, se o nosso sistema legal, nosso ordenamento jurídico, a nossa economia permite que a empresa privada exista e tenha legítimos interesses, como que pode vir uma lei dizer que ela existe, ela tem interesse, mas ela não pode participar do processo. Eu entendo que talvez fosse melhor colocar dentro da lei essa contribuição. Uma ideia é que a empresa somente possa doar não apenas uma proporção do seu faturamento, como é na lei atual, que leva que as empresas grandes possam fazer grandes doações, mas que ela tenha um limite nominal. A empresa pode doar até, digamos, 300 mil. Uma parte dessa doação irá para um fundo que será distribuída a todos os candidatos. Uma parte irá para o candidato que ela escolher. Isso é uma maneira de você colocar a doação privada dentro da lei e, ao mesmo tempo, democratizar os efeitos dela. Eu apenas cogito isso como uma hipótese. E com relação às pessoas físicas, então, mais ainda, eu não vejo por que se deva entender que um cidadão que tem legítimo interesse em participar da democracia do seu país não possa contribuir para a campanha do candidato com o qual ele tenha identidade ou simpatia. E com relação à Caixa 2, é tratá-lo como ilícito mesmo e haver a punição efetiva, porque nessa área, como em tantas outras áreas do direito, não é a rigidez da lei o que faz com que a lei funcione. É a efetiva aplicação da pena que a lei contém.